Eco Energizing e Xandom, verão é Xandom, apresentam Bon Vivant, oferecimento Jurerê Internacional, Vox Volkswagen, é na Vox, Shopping and Friends, Jurerê Internacional, Aragon Soluções Imobiliárias, Lug, Apatinante, Café, Riso, Plage, Jurerê Internacional, Tajbar, onde todos seus sentidos são testados. De volta com o nosso Bon Vivant, transmitido da Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, você sabe que a Eviva Bertolini tem as coisas mais bacanas para a sua casa, as móveis sob medida, feitas com produtos extremamente de qualidade. A Eviva Bertolini você encontra aqui no Business Decor, na SC401, no Caminho das Praias do Norte, em Florianópolis. Vem aí a terceira chopada do quiosque da Brama, que fica no Shopping Itaguaçu, em São José. A terceira chopada do quiosque da Brama vai ser imperdível. Banda show, não, bateria show da Unidos da Coloninha, banda Farway e o show nacional de Milton Guedes. A terceira chopada do quiosque da Brama será na terça-feira de Carnaval, a partir do meio-dia. É bom você garantir o seu ingresso, se é que ainda existe ingresso, porque a festa acontece daqui a dois dias e eu tenho certeza que você vai se divertir na última tarde e noite do Carnaval 2011. Bom, daqui a pouquinho a gente mostra mais um pedacinho do Floripo Alegria. Antes eu quero levar você a Balneário Camboriú no Taj Bar. O Taj fica situado na Barra Sul, no extremo sul de Balneário Camboriú e lá acontecem as noites mais bacanas, quando a gente fala de alta gastronomia, de música boa e de gente super bonita. Olha, saiu de Florianópolis para vir por ti no lugar que você é apaixonado, o Taj de Balneário Camboriú. Diego, você está à frente do Alto Sagittus, que é um site que vem dominando cada vez mais o sul. Primeiro no Paraná e já há dois anos em Santa Catarina, né? É isso aí, a gente está fazendo um trabalho aí bem bacana já, o Alto Sagittus esse ano está completando dez anos e que a gente está com a cooperação em Santa Catarina, exatamente isso. Dois anos, estou morando em Florianópolis e vim para o Taj aqui para comemorar o meu aniversário, porque é um bar que a gente gosta pra caramba e por ser meio do caminho, conseguimos trazer algumas pessoas de Curitiba e o pessoal de Florianópolis também. Terça-feira você conseguiu trazer mais de 20 pessoas só de Curitiba. Balneário Camboriú engloba essa atmosfera de trazer as pessoas de fora, né? Com certeza, é muito próximo, né? É fácil, é fácil você vir de Curitiba quanto de Floripa. Mesmo numa terça-feira dá para vir e curtir uma noitezinha aqui bacana. Fala um pouquinho sobre o Alto Sagittus, o que engloba o site Alto Sagittus? O Alto Sagittus é um portal de entretenimento, focado aí na parte de restaurantes, bares, casas noturas, festas, eventos, programação de cinema, teatro, é bem com esse foco assim e a parte de cobertura fotográfica também de eventos. Esse é o foco do Alto Sagittus, entretenimento. E o Taj tem uma novidade, esse ano tem o Taj Bolt. A gente foi fazer um test drive com a lancha do Taj e você confere agora. Olha, a novidade do litoral catarinense, principalmente em Maunera e Camboriú, chegando até Porto Belo, onde nós estamos nesse momento, é o Taj Bolt. Ao meu lado está Gustavo Ferreira, Cláudio Chirron. Eu acho que ultrapassou os limites da terra, chegando até o mar o Taj, principalmente nesse verão de 2011, né? É, verdade. Essa é uma novidade que a gente trouxe aí, não só para nós, mas como para os clientes, né? E está começando a trazer muitas alegrias aí. Trazer o pessoal de Curitiba não foi tão difícil. Agora, trazer eles para o mar, sabe navegar, Claudinho? Meu Deus, a história do barco é longa. Esses daqui iam comprar um pau velho de uma lancha. Um bote, uma baleeira. Mas, ah, tem uma história aí que deu brincadeiras. E daí incorporou uma ideia, vamos comprar uma lancha. Daí saímos para isso, né? Para isso é um passo. Quando o Claudinho, vamos mesmo. Foi um ano bacana, foi um verão bacana, né? Apesar de ser longo e de a gente ter passado por alguns problemas que ultrapassam os limites de cada empresário. Mas acho que o saldo foi muito positivo nesse verão, né, Ferreira? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Para a gente ainda foi a primeira experiência aqui em Balneário, né, Léo? Mesmo sendo o verão mais chuvoso dos últimos 12 anos e longo, a gente aprendeu bastante. E para a gente foi ótimo, superou as expectativas do Taj, o público também adorou, quer dizer, a casa ficou linda, né? Então, putz, para a gente é só um troféu que a gente ganha aí mais esse ano, aí para a gente ter que querer melhorar ainda um pouco mais para o ano que vem, né? 2011 será um grande ano para o Taj, né? É, 2011 promete, né? Já começamos com o projeto do Taj Experience, estamos com o projeto do Taj em Natal. Natal não, em Vitória, desculpe. Vitória e estamos com o projeto em Brasília também acontecendo. Então, tudo um crescimento e um diversificar o Taj, né? Bom, você que ligou a sua televisão agora, a gente está no Mar de Porto Belo, atrás de vocês, na nossa frente, está a ilha, que é maravilhosa, intocada. No Taj Boat, que é a grande novidade, principalmente para os clientes. Vocês carregam algumas pessoas que são parceiros, são amigos do bar, para o barco, né? Bom, começando com você, né, Léo? Ah, pronto! Não, é verdade, a ideia é trazer clientes para passar o dia, ou eles mesmo alugarem o barco com o marinheiro, poderem vir para o Caixa D'Ace, poderem mergulhar em bombinhas, sabe? Poder trazer um cliente deles mesmo. Um relacionamento, né? Um relacionamento. Esse é o primeiro barco preto que esse estaleiro fez, a Magis, né? Então, ele criou a Magis Black Series. Perfeito para estourar Xandão aqui, né? Perfeito, perfeito. Então, a ideia também é ter um desse em Vitória, ter um desse em Brasília, onde tiver... Onde o Taj for, o Bolt vai atrás. O Bolt vai atrás, já faz parte. A gente criou um bracinho do Taj agora também, que é o Taj Experience, né? O que é o Taj Experience? É a gente sair do salão de atendimento de vocês, né? Dos clientes. É a gente prover algo a mais, né? É sempre encantar os clientes de uma maneira que surpreenda as pessoas e, lógico, com a qualidade de Taj, né, Léo? E a qualidade é boa, né, Claudinho? Claro, claro. E a gente tá caprichando e vamos começar algumas promoções envolvendo o Taj Experience. Tipo, a pessoa que compra o cartão VIP concorre, naquele mês concorre a um dia no Taj Bolt. Eu achei muito bacana a promoção de vocês, na quarta, quatro mulheres juntas ganham uma garrafa de Chandon. E na quinta-feira, pedir uma Grey Goose ou pedir uma Chandon, ganha uma... a segunda é por conta da casa. Por conta da casa. É isso aí. Ninguém sai triste. E o Johnny Head também anulou R$ 89,00 a garrafa. Bom, então vocês... Metade do preço, você compra pela metade do preço, pelo preço e custo. Peço licença pra vocês, porque a gente agora vai dar uma curtida no... Eu ia falar no Kaiser Bolt. O Kaiser Bolt foi uma promoção que a Kaiser fez há muito tempo no litoral catarinense. Uma noite histórica pra mim, mas isso pra outro dia. Valeu. Taj Bolt. Vamos tomar Xandão. Vamos tomar Xandão. Várias. Xandão, vamos tomar Xandão. Y. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você que está acompanhando o nosso Bom Vivante diretamente da EFiva Bertolini, no primeiro bloco a gente já mostrou alguns trechos do Floripa Alegria. Agora no segundo bloco você vê o grande encerramento com mais gente bacana e um trechinho do show de Lulu Santos. Música Olha no início do ano eu tive o prazer de conversar com o Bruno, vamos refrescar um pouquinho o que eu falei no programa no início do ano de 2011, que eu fiz uma promessa para o Bruno, vamos rodar o nosso arquivo. É o seguinte cara, o ano está só começando, eu te desejo muito sucesso, muitas vitórias e eu vou te dar um presente que você não estava sabendo. Mas essa garrafa de Tino, cara, é sua de presente para você estourar várias vezes. Cada conquista você me liga que eu te mando uma dessas para você estourar, viu? Isso aqui já vai para começar agora, esse 2011 cheio de vitórias, na primeira vitória com certeza já vai ser estourada. Lembre-se do bom Ivan da gente aqui porque a gente está sempre torcendo, te admirando de longe e torcendo de perto. Obrigado aí, oportunidade e bons ventos a todo mundo em 2011, que todo mundo tenha um ano vitorioso. Bom, Gontiz, a nossa palavra vale ouro. Cada conquista, essa na verdade é a sua segunda conquista nesse ano já, né? Essa é a segunda conquista, teve o Penta Brasileiro, agora é a vaga para o Pan-Americano. A próxima a gente vai entregar em casa, mas essa aqui no Floripa Alegria, no P12, o Gontiz vai entregar uma Magno Chandon. E conquistando a Olimpíada, eu prometo uma Giroboan, que é aquela de três letras. Então aí é meu compromisso, Léo. Ó, tá rendendo o programa. Tá gravado, hein? Vou conquistar. Parabéns, parabéns. Valeu, obrigado. Curtindo o P12, não adianta dizer que não, não adianta dizer que não. Quer dizer então que no meio do Floripa Alegria eu vou ganhar um presente, que é um óculos da Logueira. Eu tô muito feliz. Com certeza, com certeza, lembrei de ti mesmo. Tu viu só? Como é que tá Logue? Tá bem? Já tá pensando na coleção inverno? Já, já tá com a coleção inverno, já com tudo aí nas lojas. A gente vai fazer um lançamento agora semana que vem, né? Gostei do seu óculos, tá bonito? Tá combinando com o cabelo? Gostou? Tudo bem? Verão tá bom? Show, legal, legal. Tá bem gostoso esse verão, né? Apesar das chuvas, mas tá uma delícia, tá muito gostosa. Floripa Alegria teve o prazer de nos dar um presente pra Florianópolis, que é o show do Lulu Santos, né? Com certeza, um belo de um show, né? Eu já tive a oportunidade de assistir o Lulu no Rio, é um show maravilhoso, vale a pena. Muito bom, muito bom. Vida, eu sonhei Está na minha frente Tudo corinha no meu processo 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 É melhor resistir E sempre ganhar Não ganhar Vencer Uma estrela Com a limpação Tão fácil de entender Eu não sei viver sem ter carinho Na minha condição Eu não sei viver triste sozinho Olha, em Júria Internacional tem uma boutique muito bacana Que está com uma liquidação incrível, que é a Shop & Friends A Shop & Friends funciona nesse verão Está praticamente encerrando suas atividades no verão 2011 E já se preparando para o verão 2012 Olha, na Shop & Friends você encontra as melhores grifes de todo mundo E a partir de agora com uma super liquidação Promoção para você que gosta de compras bacanas Dá uma conferida nas imagens da Shop & Friends A Shop & Friends fica no Open Shopping em Jurerê Internacional Falando em Jurerê Internacional Amanhã, segunda-feira, tem David Guetta no Stage Music Park Cada noite incrível desse carnaval Começou sexta-feira com Axel Sábado, domingo, segunda e terça Todas as noites do Stage Music Park Amanhã vai ser a grande sensação do carnaval eletrônico O senhor David Guetta Já não tinha mais ingresso para vender Apenas o passaporte É importante você chegar cedo Evitar estresse Porque a noite do David Guetta Amanhã, no Stage Music Park Vai ser daquelas de cinema Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivã Transmitido diretamente da Eviva Bertolini Você sabe, né? Todos os domingos, às 10h15 da noite Aqui na Record News Tem o nosso programa transmitido agora Da Eviva Bertolini, a nossa casa Onde a gente se sente super bem Uma excelente semana Até domingo que vem Programa domingo que vem Programa especial Trazendo as informações, as imagens De tudo o que aconteceu Nesse carnaval no Stage Music Park No P12 Em todos os lugares bacanas De Santa Catarina E nós encerramos o Bom Vivã de hoje Com as imagens do pré-carnaval da Prainha Que aconteceu semana passada Em Governador Celso Ramos Esse foi mais um evento Produzido pelo Grupo All Uma excelente semana Até domingo que vem No P断i linkedin Com as imagens do pré-carnaval da Praia Com as imagens do pré-carnaval da Praia Tinímido E os dias com as imagens do pré-carnaval da Praia A oportunidade dos de nunca E aí E aí E aí E aí E aí Eco Energizing e Xandom, verão é Xandom, apresentaram Bom Vivã, oferecimento Eristock, vodka from the land of the wolf, aprecie com moderação Sacaro, simplesmente exclusivo P12, Jurerê Internacional Plano Unimed Empresa, toda empresa precisa, a sua pode Werner Café, Shopping Iguatemi Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor De noite e de dia Mais economia Super Imperatriz A vida com sabor E alegria Super Imperatriz Tudo de gostoso E com variedade Gostinho de felicidade Super Imperatriz O Imperatriz é tudo de bom Imperatriz, até o preço é melhor Lugue Affattinante Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto